O debate sobre a regulamentação do marco civil da internet foi prorrogado até o dia 30 de abril. A lei estabelece direitos e deveres dos usuários da internet no país. A discussão teve início no dia 28 de janeiro e em dois meses já conta com 700 contribuições. Mais informações do endereço que aparece aí na sua tela.